E aí galera, aqui é o Abcinto, agora aqui galera, tô mais uma divulgação de server de internet Eu tô no play.darkzombie.net, a porta é 25444, eu tô aqui com o Felps, falei Felps Fala galera, beleza? Aqui é o Felps Correto Galera, esse server aqui é PVP ativado em dia e de noite Então eu resolvi começar o vídeo antes Porque vai que eu não encontro o Felps, né? Vai que eu morro no caminho Eu tô na cidade nova aqui Não esquece galera, se você quer ver meu vídeo de um turn aqui no canal, deixa o seu like aí pra fortalecer a série E também não esquece de seguir o grupo da Steam, que tá aí na descrição Entra no grupo lá, quando eu liberar meu server ou entrar em server, eu aviso sempre lá Então vamos que vamos Felps Vamos, vamos, onde você tá? Eu tô na cidade nova, cidade que tem cemitério, você tá onde? Eu tô, cara, na cidade da placa da banana Putz, deve ser a segunda cidade pra lá E agora? Vamos vir de encontro, eu tenho que ir pra onde agora? Pra que lado aqui? Eu nem lembro Eu acho que se você ficar aí, eu tô do lado do exército Uhum Eu vou ter que ir descendo, tá ligado? Ó um caralhinho, um caralhinho, um caralhinho, um caralhinho, pera aí, pera aí, pera aí Nossa Eu vou tentar ir aí, então Eu não sei pra que lado que é, mas eu vou tentar ir Se eu morrer, morrer Morrer, morrer Matei o cara e matei o zumbi junto Caraca, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra beber Cara, eu acho Aqui, aqui é É sink, mano Porque esses itens que eu tenho aqui, eu acho que tem no single player, mano Não é não, eu não tenho esses daqui e recebi Cara, eu tenho mapa É que nós já jogamos aqui mesmo Será que nós já jogamos? Ah, sim Deve ser isso, então Ó, eu tô em Burwood Aonde que você tá? Deve ser lá pra baixo Ai, caralho, que isso? Que violência é essa? É o dono da banana, hein Vai fugir agora? É sério? Ah, lag, maldito Ele tá com a arma, só que eu não tinha munição Ele não tá atirando Volta aqui, mano Para de fugir Ah, lá O que aconteceu? O que foi? Que loucura O que você fez? Eu dei quatro marretadas no cara O cara me derruba e me matou Nossa Nossa Caraca, mano Agora eu spalou onde você tá Agora eu fiquei puto Não, mas eu tenho spawn aqui em cima Ah, beleza Ah, você fez cama já? É, mano Eu tenho spawn aqui em cima Antes de começar a gravar Eu já tô com spawn já Aham, aí sim Deixa eu ir aí, então É mais fácil você vir pra cá Já que eu tenho spawn aqui Quando eu morrer Vai ter que dominar pelo menos Essa cidade daqui da frente Dura que eu não sei pra que lado que é Mas eu tô indo aqui Você tá no exército? Não, do lado Na rua Na cidade nova Do lado do exército Aham Caralho, mano Que tenso Vem daí Vou pegar um pocho Um zumbi aqui Cara, a cidade da banana é a primeira? Da banana é a primeira Depois a do vote E as fazendas? Tem as fazendas aqui no meio Então, as fazendas entram Não, mas eu tenho que ir no rumo então Da fazenda? É Eu tô indo no rumo da fazenda, então Eu vou passar as duas fazendas agora Deixa eu ver se você pega um item aqui Nossa, 30% de vida Já tô enxergando preto e branco Eu vou chegar aí e morrer É um martelinho Meu zumbi, ele tá malucão? Tá malucão? Tá doidão? O cara que ele matou ali Se não for ele, é o irmão dele O cara tem que pegar esse mochila Ele tá morrendo, ele tá morrendo Ele deve tá sangrando então Tem dois caras ali Tem um cara ali dentro Do posto de gasolina E outro indo pra cá Nossa, não é que ele morreu mesmo? Ele morreu Ai, caralho Não, peraí Eu tenho que ir pro exército É, você tem que ir pro exército O exército é aqui do lado Ai, caramba Eu tava na cidade da banana, velho Era só ir pro outro lado, mano Você falou pra ir pro outro? O da fazenda Vem cá, policial Guerrinha, deixa eu ver quem acerta bem Cara, tem uns caras no teco aqui Cadê o cara? Ah, me matou E o zumbi comeu o fígado dele Pelo menos Pelo menos eu tô alegre desse jeito Esse server de um touch, galera É estranho Porque ele tem um período sem lag Ai depois dá um lag Ai depois passa um período sem lag E depois dá um lag, tá ligado? Eu não sei o que acontece, cara Eu não sei se vai liberar sistema de RAM nele Pra não dar lag Tem que ver com o tempo As atualizações dele tá saindo quase todo dia, né Phelps? Sim, quase todo dia Quase todo dia tá saindo atualização Então Vamos ver o jogo com esse cara O jogo tá bom já Dá pra jogar tipo O fígado tentando achar server Pode entrar Sim, eu tô naquela ilha Que tem a ponte Com o navio Que tem a outra ilha na frente, sabe? Que nós matamos em outros servos, cara Cara, que gambiaça Eu tô naquela Pra ir pra aquela ilha Que nós já honramos Os caras uma vez Ah, sim, sim, sim Lembrei Do outro vídeo Então, eu tô naquela cidade lá Do outro vídeo de servos Não é preciso, pô E como que eu vou pra essa daí? Cara, eu vou pra área militar Você encontra eu na área militar Deixa eu só tentar pegar Alguns itens aqui Pra não chegar lá de mão vazia Eu acho que eu nem vivo Vou chegar lá, né? Mas vou tentar Não, o sentido do jogo É tentar, cara Tentar Tentar, tentar Vai que cola Vai que cola O cara que me matou morreu Eu mato esse cara aqui? Eu não vou matar, né? Talvez ele me mate no futuro Ai, caralho Tomei um teco nas costas Vem aqui Vem aqui Vem aqui, guri do malai Vem aqui, guri do malai Ai, mano Não consegui Cara, que eu tô no bando muito, mano O cara me deu dois teco Arrancou, nossa Muita vida Tentei matar ele no taco de gofo Mas eu não acabei morrendo O bom vai ser isso, cara Eu saí Spawnar perto da cidade E já entrar aqui direto Que é um caminho só Já caindo os caras ali já Eu acho que foi evitar o off, velho Tá nada Acabei de morrer Caramba Oi, eu tô batendo no cara Ele não morre, velho Tá off, mano Olha todo mundo sendo desconectado ali É, então Eu acho que tá off Ah, matei o cara Entrei Entrei A gente entrou no meio da gravação A gente entrou no meio da gravação A gente desloia por todo mundo E aí, galera Certo da gravar, né Opa, certo Mas você falou Aquela hora que ia entrar, cara Até agora você não sabe É Foi uma dando dica Tá, beleza Eu tô indo Eu tô indo no rumo da placa do banana Sei lá onde que é Não, demorou Eu tô vendo um monte de cara Aqui na feita Aqui Ver se consigo pegar uma coisa aqui Se não conseguir Fechou o caixão Vou tentar matar o cara aqui Eu invadi esse servidor de vocês aqui também Cara, eu tô Entra aí, ué Eu tô destruindo tudo aqui Ah, matei mais um Não, ele desconectou Que lixo, ué Que lixo Esse tipo aqui no meu server Que eu tô jogando aqui Eu e o Phelps Então Ser mais fácil matar os caras Na Na murral Tá difícil de achar arma Ó Tô indo aí É, eu buguei meu jogo Legal Tá Eu vou matar um viado aqui agora Matei Já era Eu ainda É, velho Eu acho que a Nair não vai se encontrar não, hein Nair não vai se encontrar Se tá num lugar, eu tô nem outro, velho Certeza que não vai mesmo Por causa do grupo lá De tá todo mundo no grupo A gente consegue ver o nick um do outro ou não? Consegue Consegue Ah, beleza Eu tô andando aqui Se eu ver o nick de alguém, eu grito Acho que o bebê tá desativado sim, Phelps Tá O cara acabou de me acertar e não tirou dano Então, velho Eu bati tanto num cara de não matei ele Aqui é o reverso De noite fica off Será? De dia fica De dia fica on De noite fica off Aí tem o pau da barraca mesmo Tá sumindo os itens do chão Na hora que eu fui pegar Caralho, mano Tanto equipamento Só falta mochila agora O server pra mim tá off Eu tô batendo aqui Olha lá, caiu Caiu você? É, tá off mesmo Ela já vai cair pra mim, já Eu não tô conseguindo pegar os itens do chão Fazendo só pra ele ter se tirado Você não quer aproveitar que o server caiu e já termina aí? É, peraí Deixa eu só matar esse último zumbi aqui Eu acho que você não vai conseguir matar Porque ele vai tentar off Matei Pra mim tá on ainda Eu tô vendo tudo bom caindo Aí matei mais um Aí entrei Entrou? Então É isso aí mesmo Mas dá um Deus pro cara aí Então o Felps Falou galera Forte abraço pra todo mundo Então espero que vocês tenham Nossa velho Eu voltei Voltei meio mundo, mano Ah, beleza Espero que vocês tenham gostado Forte abraço pra todo mundo Deixa o like maroto aí Valeu, falou Se tiver gostando da série aí Deixa o like Fui Dá uma bela, gente Falou aí galera Chegando aqui Sapada tchau mesmo Like favorito aí Se for inscrito no canal Se inscreve aí Ah, eu consegui matar um cara No fim do vídeo Compensou, mano Valeu galera Jóia aí, favorita Se for inscrito E falou